Olá, pessoal! Hoje a proposta é um pouco diferente. Vou fazer uma análise de uma letra de uma música. Normalmente eu conto a história, mas essa música desperta um sentimento de nostalgia muito grande. É uma música que, às vezes, mesmo sem você entender o inglês, ela tem uma sensibilidade de invocar um sentimento de saudade, de nostalgia, principalmente quando você ouviu essa música lá no passado e retorna a ouvi-la. Parece que aquilo te remete a boas lembranças, boas memórias. E, querendo ou não, a música também fala um pouco disso. Estou falando da música Blue Savannah, ou Savannah Christie, da banda britânica de synth-pop Erasure, formada basicamente pelo Vincent Clarke e pelo Andy Bell. Então, a proposta de hoje é ler a letra da música e refletir brevemente sobre ela. E vocês podem interferir nos comentários, se vocês concordam ou discordam. Se vocês também têm alguma coisa a acrescentar ao que eu estou falando. Isso aqui é uma construção em conjunto. Nossa, eu só lanço a questão. E vocês vão concordando, discordando ou adicionando coisas. A gente pode construir o entendimento da música juntos. Blue Savannah foi lançada em 1989 no álbum Wild. E ela realmente fala sobre um sentimento de saudade, de pertencimento e de vontade do retorno. Vamos lá. A música Blue Savannah significa a Savannah Christie. E ela inicia na primeira estrofe da seguinte maneira. Ó a canção da savana, em algum lugar através do deserto, em algum momento da manhã, em um mundo inquieto, na estrada aberta. Savana remete ao tipo de paisagem natural da África, aquele descampado. Chega a ser parecido com o deserto também. E ele até cita o deserto aqui, né? Ele se situa como uma savana triste. O deserto a gente pode interpretar como a ideia da jornada, do viajante. De alguém atravessando um momento difícil de necessidade, de construir alguma coisa. Por exemplo, às vezes um estudante que sai da sua casa e ele precisa passar alguns anos fora para estudar. Numa cidade distante ou num outro país. Ele sabe que aquilo vai edificá-lo. Aquilo lhe faz parte do seu crescimento pessoal. Mas ele mantém um vínculo com o lugar de onde ele saiu. Ele mantém um vínculo com o seu espaço de pertencimento, com sua família, com sua esposa, com sua namorada. E isso também serve para muitas jornadas que as pessoas seguem na vida. Dificilmente você inicia a vida num ponto e fica nele. Você faz deslocamentos, você faz processos de autoconhecimento, você tem saudades das pessoas. E a princípio, a pessoa que está nessa música, o personagem da música, ele está nesse processo de atravessar o deserto, de atravessar a savana, uma savana triste, porque ele quer voltar à sua origem. Mas nesse momento ele não pode. E continua. Minha casa é onde o coração está. Doce para me entregar a você apenas. Mando meu amor para você. Então aqui já mostra outra coisa também. um casal, amantes ali, e um deles está longe, está com saudades. Ele está com a cabeça e o coração ainda no local de onde ele saiu. E de alguma maneira esse ciclo ainda não foi rompido, porque ele ainda parece que mantém relações com a pessoa que ficou. Ele está passando por um ciclo, por uma jornada, e o amor dele está esperando. demonstrando que ele projeta um final feliz, ele projeta esse retorno, a origem e alguém que ele está ali esperando. Alguém que ele completa. E isso é muito comum na nossa vida. Às vezes a mulher ou o homem precisa sair, precisa viajar, precisa resolver alguma coisa, precisa de alguma forma estar longe. E ele, deixando a família, às vezes deixando filhos, ele sempre projeta o retorno, desde o momento que ele sai. Ele precisa ser forte para que ele retorne como um herói, como alguém que conseguiu sobreviver a essa jornada difícil. E isso acaba se encaixando em diversas situações da vida. E aí continua. Coração da Cris de Savana, ó canção da Cris de Savana, correndo através do deserto, a 100 km por hora, para o lado laranja, através das nuvens e trovões, correndo a 100 km por hora. Ali na estrofa anterior ele fala de um mundo inquieto, da velocidade das coisas, de como você tem que correr para garantir a sobrevivência, para você conseguir se manter no emprego, para você conquistar alguma coisa, para você ser um empresário de sucesso, para você, enfim... Você, em qualquer área da sua vida, precisa manter a velocidade no mundo em que vivemos. Essa música é de 89, mas não muda para hoje. Vivemos ainda esse processo. E o personagem da música está vivendo essa intensidade. Ele percorre o deserto muito rápido. Isso demonstra também ansiedade e pressa, coisas que são comuns no nosso cotidiano. A vontade de retornar logo para o nosso lar, para a nossa segurança, para o seio da família, para a pessoa amada, para o pai, para a mãe, seja quem for que está nos esperando. Mas para isso a gente precisa percorrer um caminho. A pessoa quer percorrer o máximo rápido possível, mas às vezes o caminho é muito grande, é muito intenso, carregado de coisas que precisam ser resolvidas muito rápido. E aqui diz que ele caminha na direção dos trovões, fazendo uma conotação às dificuldades da vida. A tempestade, a chuva, a instabilidade. Vivemos um mundo de instabilidade, um mundo moderno. Não estamos mais nos mesmos vínculos consolidados, estólidos de antigamente. E aqui é anos 80, né? Hoje, como eu digo, com o meu reforço, isso está muito mais forte. Mas a música, ela consegue trazer bem essa questão. Continuando. Eu estou no meu caminho de volta e seu amor vai me levar para casa. Diga que seu amor vai me levar para casa. Estou viajando rapidamente e seu amor vai me levar para casa. Vou descobrir que seu amor vai me levar para casa? Ele lança a pergunta. Que seu amor vai me levar para casa? E aí, né, o que era uma certeza, depois vira uma interrogação. Será que essa pessoa ainda está lá esperando? Ou o personagem que viajou, que está no processo, ainda tem aquela ideia que a pessoa está lá sem nada mudar, sem nada ser alterado no cotidiano, nas dinâmicas daquela pessoa, da vida dela. É como alguém que viaja, fica muito tempo fora, e quando retorna, ele não reconhece o local de onde ele saiu. Porque se você está em movimento, a pessoa que ficou não está parada, ela também está em movimento. Talvez essa distância os distancie ainda mais. Não só a distância de um, mas a distância de dois. Veja só, né, a gente às vezes, quando sai, projeta que tudo vai ficar paradinho lá como estava. E daí quando retorna, tudo mudou. Nada mais está na mesma. E aí vem a dúvida. Será que ele está esperando como estava? Arrumando a mesa como sempre arrumou, com os móveis no mesmo lugar? Ou a vida tomou uma outra dinâmica? E essa passagem pelo deserto não tem o seu retorno esperado. E daí continua. Mando meu amor para você. Savana canção. Para você só. Para você só. É a projeção, né, todas as apostas emocionais da pessoa naquela que está ali esperando. Naquele seu amor que ele está ali esperando. É uma projeção de emoções, de idealizações. É como você lá na adolescência conhece uma pessoa, depois vai ver a pessoa, 20, 30 anos depois, não é mais a mesma pessoa. As coisas mudaram. Se é rápido para um, é rápido para os dois. Se o mundo é dinâmico para um, é dinâmico para o outro. Tanta coisa pode acontecer, uma infinidade de combinações de variáveis. E aí o que a gente tem é uma memória do passado. O que a gente está passando no deserto, com aquela memória do que é bom, daquelas pessoas que estão lá. Daquele vínculo da identidade. Daquela vontade de voltar ao que era. Mas às vezes nem sempre é assim. Se torna uma instabilidade, como os trovões citados na canção. e também uma interrogação. Você está me esperando? Você está lá? As coisas estão como estavam? Ou não? Ou talvez esse retorno mostre que o local que era o seu porto seguro mudou também. É uma coisa da vida, na verdade. São questões incógnitas que todos nós passamos. E pessoas que vivem, que mudam, que buscam se transformar, porque esse é o processo natural. E essa foi uma breve análise da música Blue Savannah, do Ereijor. Não costumo fazer isso, mas se vocês gostarem, eu posso continuar com essas reflexões. Normalmente eu conto a história, né? Mas essa música eu acabei ouvindo de novo. Estava lá no YouTube. E eu falei, pô, faz tempo que eu não ouço. E daí eu fui lá procurar a letra e despertou um pouco dessa reflexão. Espero que vocês tenham gostado. Reforço que compartilhem suas opiniões nos comentários. Isso aqui é só um olhar meu sobre a música. Não é correto. Não é único. É apenas um. Vocês têm outros olhares. Vocês podem concordar, discordar. Está aberto para isso. E no mais, né? Se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal, curta, compartilhe, ative o sininho. Ajuda vocês. É muito importante para que possamos continuar a crescer aqui no YouTube. Claro, a gente tem que entrar em aqui a opção Valeu Demais, onde vocês podem ajudar o canal com algum valor. Se vocês quiserem lá, não é obrigatório, não é nada. Ficaria muito feliz se vocês ajudassem, mas só a audiência de vocês já é muito importante para mim. Mas é isso, pessoal. Espero vocês no próximo vídeo do Histórias de Músicas. Até lá e tchau, tchau. Tchau.